Esta é a rua Jacobi Martins, no bairro Santa Luzia. A região é um trecho crítico de descarte irregular de lixo. Tanto que a maior parte das autuações realizadas por meio do programa Lixo Zero da Zona Sul são neste local. Essas autuações foram feitas pelos fiscais do programa, que busca tornar a capital um lugar mais limpo para se viver. As nossas equipes realizam rondas diárias por toda a cidade, com foco em alguns pontos que nós já sabemos que há recorrentes infrações e disposição inadequada de resíduos. Neste local a gente tenta flagrar as pessoas lançando os resíduos e nos resíduos que já estão lá a gente busca evidências que apontem para o gerador, para o responsável por aquele resíduo, no sentido de tentar autuar e exigir que se faça a retirada do lixo e dê um destino adequado, a destinação final adequada para aquele lixo. Ao todo, só no primeiro semestre deste ano foram 504 autuações, sendo 151 na Zona Leste, 111 autuações na Zona Norte e 86 na Zona Sudeste de Teresina. As equipes de fiscalização estão atuando em toda a cidade para impedir que o lixo seja despejado em local impróprio. Quando a autuação é feita e não é atendida com a retirada dos resíduos depositados irregularmente, a Prefeitura aplica uma multa avaliada em 300 reais. A mesma regra serve para os motoristas que costumam jogar lixo pelas janelas dos carros. A população é uma grande aliada na hora de dar um destino adequado ao lixo. Isso porque pode-se denunciar os casos de poluição da cidade. E é através dessa conscientização que as chances aumentam de acabar com cenários assim. A população, na verdade, são os nossos principais aliados, no sentido de denunciar as irregularidades, de informar aqueles que tentam cometer as infrações como é a forma adequada. Então a gente trabalha principalmente nesse sentido, porque o objetivo principal do programa não é apenas multar, não é apenas penalizar. Na verdade, é educar, é conscientizar as pessoas quanto ao descarte adequado destes resíduos, quanto à sua responsabilidade do lixo que você gera.